Mano, tá, bora de cork? Eu acho que é melhor eu ir de cork, mano. Uh, rapaz! Será que é pra ir de cork? Então tá, vamos estrear. Ó, tô de cork. Ah, não, é pra ir, é pra ir, guys. Não, não, vamos banir de cork. Daí eu tenho uma, minha champiopo é boa, velho. Nossa, ontem eu fui amassado. As duas últimas eu fui amassado, velho. Mano, eu preciso, eu preciso, tipo, de consistência nessa conta, velho. Tá ligado? Vem ser cinco seguidas. Gordox, não vai de roei. Os caras só querem ficar te zoando. O boneco tem dez skills. É, concordo. Mas pode ser que eu me dê bem com ele. Clica ali pra resgatar o passe. Pra quê? Como é que faz isso? Como é que resgata? É aqui? Do lado da loja especial. Aqui? Copa Shurima, dia 25 de fevereiro. Essa eu vou participar, hein, mano, da Copa Shurima. Tá com a bolinha o quê? Amarela. Que loucura. Jogo de véio, mano. Olha, que louco, Lissunga, velho. É isso aqui? O passe do TFT? Onde tá o negócio brilhando? O negócio brilhando aqui, ó. É de graça pegar isso daqui? Compro uma orb? Como é que compro uma orb? Aqui? E agora? Como é que abre ela? Na loja? Que burro. Depois eu faço, guys. Onde está piscando lá, meu truta? Guys, vocês estão com delay, mano? Dá F5 na live? Eu tô já picando, o campeão. Eu vou lá na cozinha pegar uma água, guys. Já volto aí, mano. Humilde quem ficar aí e não sair, porque vocês vão ficar falando com a cadeira. Como consegue jogar isso há mais de 10 anos e ser ruim? É um dom? Quem falou que eu sou ruim? Gordos, acho que você tem uma gameplay semelhante à do camiquete. Quando tinha quatro... Beleza. Fiz é meu amigo. Ele tá na live. Fica esperto. Pau no c... dele. Ih, sem skin, chat. O que ele é? Não era pra eu ter avançado tanto além, hein? Ah! E aí, mano? Bate, torre! Meu Deus! O cara tava aqui! Essa torre... Esse jogo tá abogado há muito tempo, velho. William, a coleta de fezes do último exame constou semen. Por favor, realiza-la novamente. At Unimed. Moleque, se morre do caralho. Seu bosta. Seu lixo. Vai se fuder, seu sniper. Desgraçado. Veste larva dos caras. Ah, ele já tem os seis. Ele viu que eu gastei o pulo agora. Tô falando em inglês? Cosquinha é essa? Ai, socorro! Um aliado foi eliminado. Hoje não! Um aliado foi eliminado. Neutralizado. Fazer, velho. Choraço. Calma, irmão. Ah, mano. Vocês vão ficar mandando um dó remédio pra soladinho, mano? Cara difícil contra a Cork, velho. Esse cara não me solar pelo menos cinco vezes aqui, mano. Não é que você tá me pingando, caralho. Não deu dano o suficiente? Piada? Piada é você morrer pro cara, velho. O cara tava atrás de vocês e continuou fazendo o campo dos lobos, Cusas. Isso aqui é típico de smurf, mano. Que nem onar o low elo, velho. Deve ficar com um ping de HP com um bafofo em você. Porra, que azar, velho. Só aí, sanguebônios. Muito respeito. Escrepitou. Escrepitou. Ah, te fudei, rapaz. Seu lixo. Põe no chão. Ó, mano. Para de reclamar, seu bosta. E faz alguma coisa. Seu diabo piadista. Maluco tóxico, velho. Ruim. O pior de tudo é ser ruim. Se tivesse caído 10 barra todos, tá ligado? 10 barra zero. Eu aceitava, truta. Muito ruim jogar solo 10 barra, porque você sempre vai cair com quatro anos, tá, velho? Pelo menos você perde com o seu... Você perde com alguém, duo, mas e seu amigo, velho? Cara, os caras conseguiram fazer todos os objetivos possíveis. Sim, os caras. Nossa. Olha isso, mano. Que azar, mano. Menos 30, chat. Eu vou reportar esse Shin. Opa, pelo menos na derrota eu ganhei alguma coisa de boa. O sub do Lucas. Gordox, quanto tempo tu joga LOL? Tá melhorando, hein, cacá? Porra, velho. Impossível jogar essa porra desse jogo e ser feliz, velho. É impossível jogar essa porra desse jogo e ser feliz, velho. Puta que pariu, velho. Porra, cara. Tchau. 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 Música Faz um desafio, assista teus primeiros vídeos no Youtube e aprende que tu é horrível Mano, horrível é tua aparência, mano, eu sou feliz, não quero saber se eu sou bom ou se eu sou ruim, mano Eu quero que um cara jogue comigo aqui pra falar, mano, vamos fazer vestilar, vamos fazer o cara fazer, entendeu, mano? Música 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 Música